Vamos ver agora os melhores momentos de Silvanópolis, cidade bonita. Teve rodeio, teve muita gente no show de Humberto e Ronaldo, César Menotti e Fabiano. E a festa de Silvanópolis. Roda o VT! A cidade de Silvanópolis fez a maior festa do estado. É o 22º Rodeio e o Festival Cultural e a primeira exposição agropecuária de Silvanópolis. Que contou com o apoio de muita gente bonita, shows e rodeio. A alegria do rodeio, Fernando Santana de São Paulo para o Tocantins. Mais uma vez, Tocantins. Mais uma vez, 13º ano consecutivo aqui na cidade de Silvanópolis. Quem prestigia é o prestigioso. Presidente da Assembleia, o deputado Antônio Andrade está aqui. Deputado, é importante valorizar esses rodeios, essa festividade. Satisfação grande de participar dessa bela festa. Onde aqui a gente encontra com os amigos, com as nossas lideranças. Parabenizar o prefeito de Silvanópolis, a primeira-dama Luciana, por essa bonita e bela festa. Música Quem está em Silvanópolis é o prefeito aí, é o vice-prefeito, participando da programação do rodeio. Festa bonita. Bonita. Quero parabenizar toda a comunidade de Silvanópolis. Parabenizar o nosso prefeito de Anivon. É uma festa maravilhosa. Vice-prefeito está aqui, curtindo o Silvanópolis. A festa aí, o rodeio tocantinense brasileiro. Nogueira Júnior, é um rodeio maravilhoso. E nós, como santarrosense, viemos aqui também retribuir a Silvanópolis aquilo que eles sempre fizeram conosco. Participar do nosso evento. Música Está aqui Pedro Júnior, presidente da Câmara Municipal. É o comprometimento do prefeito Júnior de Anivon com a gestão Novo Tempo, demonstrando que realmente veio para fazer a diferença. Música Alô, meu cliente querido. Nós estamos com César Lenotti e Fabiano em Silvanópolis, no coração do Tocantins. E aí, gostou das festas e a mensagem ao nosso povo tocantinense? É uma mensagem só de agradecimento. Gratidão massa a esse público que sempre nos honra quando a gente vem ao Tocantins. A delícia voltar ao Tocantins. Aqui é um estado que a gente ama, que a gente gosta. A gente viveu aqui, então a gente tem um carinho muito grande pelo Tocantins. Direto de Silvanópolis, o programa Nogueira Juni News. A Taboca vai rachar. Música 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 A abertura do rodeio é um momento importante. Um momento muito importante que você vê aí, olha. Aqui, prefeito, uma festa bonita e um sucesso. Aclamação do popular. Isso, graças a Deus, a gente está fazendo uma festa levada ao povo mesmo de Silvanópolis. É uma festa que se transformou em uma das maiores festas da região, principalmente do sudeste do estado de Tocantins. E com fé em Deus vai dar tudo certo até o fim. Música Eu acho que o mais de vocês, seu esposo, vai perder a dois porões desse show. Esses seis mil... Música Música A expectativa boa para o nosso evento aqui. Muita gente, a gente está agradecido pelo pessoal da cidade vizinha ter acreditado e vir ao nosso evento. E parabenizar mais uma vez o prefeito pela bela festa. Não poderia deixar de comparecer uma festa linda dessa, feita com tanto carinho, pelo nosso prefeito Jair Nivon, pela administração do Novo Tempo para o povo de Silvanópolis e do Tocantins inteiro. Graças a Deus, uma festa de sucesso, graças à gestão do Novo Tempo, o prefeito Jair Nivon tem empenhado. Parabéns a cada um que está nos empenhando aí e ajudando a fazer essa festa. Para a direita dá um grito. Um, dois, três, vai! Música Uma festa linda demais, 13 anos consecutivos nesse município. Gostaria de parabenizar o secretário de Turismo e Cultura, Marlon Silva, prefeito municipal, vice-prefeito e toda a Câmara de Vereadores. E a festa está sendo um sucesso. Vereadora e a festa muito boa. A festa está boa, graças a Deus. Tudo ocorrendo muito bem, graças a Deus. Parabéns ao prefeito, parabéns Câmara de Vereadores que tem dado apoio total. Boa noite, Dálmir e a sua esposa. Carlos, já vai chegando a rapaziada. Jota, tem que ter o microfone para trazer para a gente aqui dentro da arena. Brasileiro, uma salva de palmas! É uma das festas mais vistas da região, onde conseguimos reunir cidades vizinhas para estar prestigiando a nossa festa. O Silvão Nopo está de parabéns. A cada ano que passa vem crescendo e ajudando a nossa região, o Silvão Nopolino, a crescer com investimento da agropecuária, da indústria que está chegando no nosso município. Então, parabéns a todos! E é um trabalho que a gente vem fazendo juntamente com o prefeito, que essa comunidade merece. A nossa exposição, o nosso sindicato rural é um sindicato que já nasceu grande, como eu já tinha dito. E é um sindicato que já nasceu, que já levantou correndo. E com o apoio do pessoal que a gente tem, produtor, empresa e prefeitura municipal, eu tenho certeza que logo, logo nós vamos assumir uma das maiores feiras agropecuárias do estado. É uma festa desenvolvida há vários anos e cada dia que passa está crescendo uma brilhante participação da prefeitura municipal, Câmara de Vereadores, nossos deputados e o nosso povo que tem a ganhar com isso. Ver esse pessoal todo bonito e assistir o nosso show, o nosso evento é uma satisfação muito grande para a Silva Nova, para nós vereadores, para o prefeito municipal e a cidade só tem a ganhar com isso. O Beto e o Ronaldo, não fala não para mim, bebê, é sucesso em todo o Brasil. E em Tocantins, como é que está a receptividade? Está muito boa, feliz de fazer parte dessa festa. Tocantins é um estado que sempre nos recebeu muito bem, desde o início da nossa carreira. Muito bom estar aqui em Silvanópolis. A gente fica muito feliz, né? Sinal, com o trabalho da gente está sendo bem feito, muito bacana. E, portanto, a Record News, programa Nogueira Júnior, você vai curtir os melhores momentos desse show. Sinal, com o trabalho da gente está sendo bem feito, muito bacana. Sinal, com o trabalho da gente está sendo bem feito, muito bacana.